O fazendeiro preso por suspeita de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa teve a prisão preventiva revogada e já está fora da cadeia. Confira a informação com a Rosane Ferraz. Elmi Caetano, de 74 anos, já deixou o presídio de Aguazindas de Goiás. O chacareiro teve a prisão preventiva revogada pela justiça nesta sexta-feira. Elmi estava preso desde o dia 24 de junho. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e não poderá se ausentar da região durante o processo. O chacareiro foi indiciado por favorecimento pessoal. Lázaro Barbosa foi encontrado em uma área de mata no bairro Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, três dias depois da prisão de Elmi. Na troca de tiros com policiais da Força Tarefa montada para capturá-lo, o foragido foi morto depois de 20 dias de buscas. O chacareiro Elmi responde à acusação de ter dado apoio a Lázaro Barbosa durante a fuga caçada ao criminoso em Cocalzinho de Goiás. Cabe a quem acusa provar que o seu Caetano ajudou, facilitou a fuga de Lázaro em algum sentido. Para nós, no processo, o que consta lá é frágil e não tem como seguir adiante uma ação penal em desfavor do seu Caetano nesse sentido. Nesse processo mais específico, com a juntada do laudo de constatação de inaptidão das armas, o seu Elmi supostamente irá responder apenas pelo favorecimento, um suposto favorecimento à fuga de Lázaro.